E aí, vamos lá! Começou! Começou! Tá indo dele! Tá indo dele! Tá indo dele! Tá indo dele! Igual a outra! Leva pra lá, Pato! Traz o dele pra você agora! Traz o dele! Vai, 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 vai! Pisa no cotovelo dele, Pato! Pisa no cotovelo! Pisa no cotovelo! Pisa no cotovelo! Ae, galho! Ae, moleque! 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 Abre a boa lá! Abre a boa lá, Pato! Ele só vai querer isso, Pato! Ele só vai ficar aí! Daí no grilhinho, daí no trancar Isso, Chico Ajusta 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 mais, patô Ajusta, estica Isso, estica Deixei no teu mais não Daí trancar, daí trancar, patô É aquele, patô É aquele, igual a outra Daí trancar Tá entrando, patô Pode dar-lhe Dá-lhe sem medo, patô Patô, ele só faz isso, patô Esse é o jogo dele Ae Ae Raquel Raquel 혁 Patô, Patô Vai, dá-lhe Pode, dá-lhe Vai, vai, dá-lhe Vai, vai, dá-lhe 5 e meio, pássaro! 5 e meio, pássaro! Pássaro, tem muito tempo ainda. Isso! Boa tarde! Pássaro, pássaro! Pássaro, pássaro! Pássaro, pássaro! Vai na boa! Aí, ó! Deu vantagem! Boa! É a vantagem! É a vantagem do pé! E os dois do pé! É a vantagem dele, perigo de finalização! Mais arístico, pássaro! Mais arístico, pássaro! Vamos! A mesma coisa, pássaro! A gente vai ter primeiro! Doi nada! Doi na perna! 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 Beleza, pássaro! Agora fazia a bola, pássaro! Ele vai ficar aí só! Ei, pássaro! Passarinho! Passarinho! Passarinho no chão! Passarinho no chão! Ele só vai querer ficar aí! Ele só vai querer ganhar tempo! Ele só vai querer ganhar tempo! Aê, ó! Entrou! Aé, aê! A Ãê! A Justa! A Aishwita! A A firsta Justa! A A A A A A Justa! A Justa! O O O Americano! Pássaro! Tem uma coisa! Belém naจะ! A 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 . É o mais justo! Tem tempo, vamos aguentar a posição só. Vamos aguentar a posição. 3 e 40. Ele só vai te amarrar agora. Ele só vai querer ganhar tempo agora. Ele não quer lutar. Entrou, vai entrar! Entrou, vai entrar! Entrou, vai entrar! Ele não passa a tua guarda! Ele não passa! Ele não passa a tua guarda! Ele não passa a tua guarda! 3 minutos! Vamos botar mais! Bota! Bota que tenha! Bota que tenha! Bota que tenha! Bota que tenha! De novo! 2 e 40! Bota, bota, bota! E aí, para. Fala, para. E aí, para. Fala, para. Fala, para. E aí, para. Basta, bateu, bateu. Basta, bateu, bateu. Basta, bateu, bateu. Subiu, aí. Praca dois pontos. Puxa! 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 Puxa!